Eu vou derramar em uma gota de sangue Por esse monte de ferro, esse monte de emoção Fiquei com tudo o que quiser, o mundo eu deixo para quem o quer Pra gastar Eu vou derramar em uma gota de sangue Só porque você pensa diferente de mim E eu nem sei porque às vezes me dependo assim Posso estar tão errado quanto acredito que você está E os meus filhos serão o que tiverem de ser E os meus filhos serão o que tiverem de ser Quando tiverem de ser, eu me dependeram Quando tiverem de sofrer, eu morrerão Quando tiverem de morrer, eu só posso cantar Errar, acho que eu vou parar Errar, de acreditar Errar, acho que o coisa eu vou fazer Errar, do outro meu dever Eu vou parar de sofrer Eu vou derrama em uma canta de sangue Por esse monte de terra Esse monte de ilusão Seguir com tudo o que quiser O mundo eu deixo para quem não quer Eu vou parar de sofrer E os meus filhos serão o que te darei de ser E os meus filhos serão o que te darei de ser Quando tiverem que prender o sofrer Quando tiverem que sofrer o molhão Quando tiverem que morrer Eu só posso tentar Eu vou parar de sofrer Eu vou derrama em uma canta de sangue Quando eu vou passar em uma canta de sangue Eu vou parar de sofrer Eu vou derrama em uma canta de sangue Eu só posso tentar Eu vou derrama em uma canta de sangue Eu vou derrama em uma canta de sangue Eu só posso tentar Eu vou parar de sofrer Eu vou derrama em uma canta de sangue Eu vou derrama em uma canta de sangue Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia aos que lutam, não quem ainda acredita na vida. Bom dia aos inocentes da vida, o seu futuro se é incerto e indeciso. Bom dia aos inocentes da vida, o seu futuro se é incerto. Bom dia aos inocentes da vida, o seu futuro se é incerto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A paz e a alegria que já existe na vida. A paz e a alegria que já existe na vida. Tchau. 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 Saio de além do livro qualquer, tem meus signos, minha mulher, eu só quero um dia poder cantar Em apenas três acordes do jeito mais simples, uma canção de amor que me passa a esquecer Todo o momento que existe, algo, algo, algo O que é isso? 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 E você ainda pode mudar Pra viver sem medo de morrer A qualquer momento, a qualquer momento E depois não se arrepender Por eu ter feito o que poderia fazer Pelo mundo, para que fosse melhor Você vai se arrepender Pelo mundo, para que fosse melhor